Olá pessoal, bem-vindos de volta, dando continuidade ao evento, segunda sessão do dia, do quarto dia do nosso DF CMS Academy. Nessa sessão especificamente eu estou com o Eugênio e com o Gabriel para a gente falar um pouquinho de Pervasive Encryption. Se a gente voltar lá na primeira nossa sessão de abertura, onde a gente falou sobre o que é o DF SMS, a gente falou que a gente tinha três pilares do DF SMS. O dado por si só, a parte de gerenciamento do ciclo de vida desse dado, que é bastante relacionado à sessão anterior, onde a gente falou de RMM. E a gente tem aqui uma parte muito importante, que é a parte de Pervasive Encryption, que cabe dentro de resiliência, a resiliência do dado. Você ter a possibilidade, a garantia de você conseguir acessar os seus dados de maneira segura e por aí vai. Pervasive Encryption é uma tecnologia que a IBM vem colocando no mercado de maneira bastante forte, é uma solução bastante importante estrategicamente para vários clientes. Então, nada mais justo do que trazer isso para dentro desse contexto de storage dos profissionais que trabalham com o dado, para que a gente encontre maneiras de alavancar essa tecnologia sempre da melhor maneira possível. Para trazer essa mensagem para a gente hoje, eu estou aqui com o Eugênio, que é já um grande amigo, mega parceiro da Iniciativa Z. E o Gabriel, que está começando a sua carreira aqui na IBM com a gente, também seguindo aí os footsteps, os passos do Eugênio. Tá? Antes de mais nada, bom dia, Eugênio. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Beleza. Eugênio, acho que muita gente aqui já te conhece, mas possivelmente tem gente que não te conhece. Então, conta para a gente um pouquinho do que você faz na IBM. Quanto tempo você trabalha com mainframe? Qual é a sua área foco dentro dessa plataforma? Bom, obrigado, Rafael. Eu trabalho com mainframe desde que eu comecei a trabalhar, são 36 anos. Um spoiler da minha idade. Na IBM eu estou há 24 anos. E trabalhando com segurança em mainframe, eu estou há 14, 15 anos. Eu suporto a América Latina para software de segurança. E até um ano eu vivia num avião, agora eu vivo na minha casa. Mas trabalhando muito mais, porque há muito mais possibilidade de a gente falar com os clientes remotamente. A gente tem tecnologia para isso. Então, tem feito instalação, tem entrado na máquina dos clientes. Reuniões, assim, semanais, duas vezes por semana com vários clientes. Coisas que eu nunca consegui fazer. Então, posso dizer que hoje em dia eu acho que eu estou num novo jeito de trabalhar e está funcionando bem melhor. Trabalhando mais do que nunca, hein? Né? Não tem mais a desculpa da viagem. Isso. Beleza. E a gente está aqui também com o Gabriel. Eu vou deixar você falar, Gabriel, um pouquinho, mas vai lá. Certo. Oi, pessoal. Bom dia. Então, como o Rafael me apresentou, estou começando agora na IBM, né? Eu fui admitido recentemente. Estou estagiando com o Eugênio, né? A gente está trabalhando muito em mainframe, né? Fazendo diversas reuniões, atendendo vários clientes. E o tema que a gente vai trazer hoje aqui para vocês sobre pervasive encryption é um tema muito legal, muito interessante e principalmente importante, né? Porque fala bastante sobre a segurança. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Legal, Gabriel. E, pessoal, igual a gente tinha combinado na sensação anterior e o Gabriel não viu. A gente vai mandar todas as perguntas mais difíceis para ele. Beleza? Igual a gente tinha combinado. Eugênio, brincadeiras à parte, vou passar para você, para que você conduza. Eu e o Gabriel, a gente vai estar aqui na sua retaguarda monitorando o chat, olhando as perguntas. E qualquer coisa, a gente te para. Mas, se a gente não te parar, segue. E aí, lá no final, a gente endereça possíveis questões que ainda não foram respondidas. Beleza? É com você. Perfeito. Obrigado. E só deixando bem claro, essa apresentação foi feita a duas mãos aqui com o Gabriel e comigo. Então, vocês vão reconhecer muito da letra dele aqui. Bom, falando um pouco sobre pervasive encryption, na realidade, sobre criptografia, né? Há várias normas, né? E tudo isso começou com o GDPR na Europa, que a gente teve a sorte e a felicidade de acompanhar bem de perto, né? Que foi o dado sendo protegido. Ou seja, aquilo que a gente fazia um formular enorme contando a cor dos nossos olhos, todos os documentos. Isso tudo pode continuar a existir, mas há uma lei por trás disso. Então, essa lei realmente protege o dado. Quem é o responsável pelo dado é quem está com o dado. Então, se uma firma solicitou meus dados, essa firma compartilhou os dados com outra pessoa, tanto a firma original quanto a firma final são responsáveis pela guarda desse dado. Isso realmente é muito importante dar uma confiança maior na gente, como a gente trabalha, como a gente usa o nosso dia a dia. Na realidade, o nosso LGPD, que é uma boa tradução do GDPR da Europa, há várias versões que a gente vê na América Latina, por exemplo. Ele diz que realmente quem está com o dado é o responsável e qualquer quebra ele vai responder por isso. Agora, se a pessoa está tomando conta desse dado, realmente há um paliativo, a multa não é tão grande ou mesmo não há multa. Ou seja, se o dado estiver encriptado, tudo pode ficar melhor. Então, a criptografia é algo muito importante justamente por causa disso. Bom, implementar a criptografia, sim, pode ser complexo. Na realidade, quando a gente começa com esse projeto, a gente se pergunta o que a gente vai criptografar. Então, a criptografia existe há muito tempo. Então, eu dizia, olha, esses são os arquivos críticos. Por favor, senhor agente de segurança, criptografie esses arquivos. E os arquivos eram criptografados. Eu que pedi era responsável. A pessoa que faz a criptografia também era o responsável. E havia esse diálogo sempre. Agora, são esses arquivos que serão criptografados. São nossos arquivos. Esse arquivo que era criptografado já não tem mais tanta importância. Ou seja, havia essa preocupação. O que a gente vai criptografar? Quando que a gente vai criptografar? E, finalmente, quem que é o responsável? Então, essas são as três perguntas básicas que sempre aconteceram quando a gente trabalha com segurança, com criptografia no bem-frame. A gente já falou que a criptografia é muito importante para o nosso caso de LGPD. Na realidade, para a conservação de dados. Para você ter certeza que os dados não foram expostos. Ou seja, com a criptografia, eu uso uma chave de criptografia. E isso acarreta em um dado criptografado que, mesmo que vazado, ele não pode ser compreendido. Isso que podemos dizer que vai livrar a companhia de uma multa pesada caso os dados sejam vazados. Tá bem? Bom, a IBM, ela vem com a solução de criptografar tudo. Só tudo. Pervasive encryption. É tudo criptografado. Claro que o tudo não é bem assim. A gente vai olhar as exceções ou como até funciona esse processo de criptografar tudo. Mas criptografar tudo, eu diria, criptografar no nascimento. Eu não tenho que ter esse diálogo entre o dono do dado com o dono da segurança. Não, a gente já combina antes. Olha, esse tipo de dado vai ser criptografado. Assim que eu criar esse dado ou alguém criar o dado em uma aplicação, esse dado já sai criptografado. Tá bem? Então, a IBM desenvolveu todo um processo de hardware e software que realmente ela tem a capacidade de proteger, de criptografar todos os dados. Agora, o que é mais importante nessa criptografia? A criptografia 1 não necessita alterar a aplicação ou mesmo o usuário que acessa aquele dado. Isso fica em background, fica atrás do processo. Eu, como usuário ou como aplicação, tenho acesso àquela criptografia, digamos, àquela chave de criptografia, eu vou acessar aquele dado. Se eu não tiver, eu não vou acessar aquele dado. E o segundo ponto muito importante, isso não vai trazer impacto no tempo de resposta da aplicação. O SLA se mantém o mesmo. Sim, eu vou utilizar mais CPU para fazer isso. A gente vai ver como é que é essa porcentagem de CPU. A gente adianta que, quando começou o processo, o estimado, o proposto era 7% a mais de CPU. A gente vê em casos aqui na América Latina, no Brasil, a gente já fez vários testes. O que a gente alcança é algo como 2,5%, 3% de overhead quando a gente faz a criptografia. Mas o tempo de resposta final para o usuário não é impactado. Tá bem? Bom, a pervasive encryption, na realidade, é uma disciplina bem grande. A gente vai falar muito aqui sobre dataset encryption. Mas, na verdade, é um conjunto de hardware que é voltado justamente para fazer essa criptografia. A gente vai entregar um pouco mais de detalhes em algumas telas sobre o hardware utilizado. Mas o nosso objetivo principal é falar sobre a criptografia de dataset. Ou seja, eu crio um dataset e ele já nasce criptografado sem impacto para a aplicação, sem impacto para o usuário final. Mas, além disso, a gente pode fazer também a criptografia de clustering, que é o nosso caso do Sysplex. Então, tudo que trafega no Sysplex pode ser criptografado. Há essa possibilidade. A gente também tem a criptografia de rede. Então, os dados podem trafegar de maneira criptografada. E aqui há esse ZERT, que é uma novidade, realmente. A gente já está com dois anos dessa facilidade. Permite eu verificar o que está sendo criptografado. Quais portas, quais endereços que estão criptografados. Quais que não estão, tá? Fazer esse gerenciamento de rede. Container. Então, eu tenho um container, uma caixa fechada com aplicações rodando. E tudo que está lá, esse pequeno ou grande container, está tudo criptografado. Ok? Com uma segurança realmente impressionante. Claro que tudo isso implica que eu vou ter um gerenciamento de chaves. Como a gente já falou, criptografia requer uma chave para desencriptografar ou criptografar. Tudo bem? Para isso, eu preciso de uma gerência de chaves. A gente possui a solução de KMF Web, ou mesmo até KMF, que trabalha com esse gerenciamento. Então, eu faço uma criptografia hoje. Eu faço, reciclo essa chave daqui a dois anos, três anos. Eu reciclo essa chave e daqui a dois anos reciclo de novo, ou seja, crio uma nova chave. Eu preciso saber, eu preciso ter registros, eu preciso fazer uma administração de como essa chave foi usada. Quando essa chave foi usada. Se por um acaso esse arquivo que eu criptografei hoje, ele nunca mais foi acessado, ele segue com a criptografia de hoje. Daqui a dez anos que eu quero olhar esse arquivo, eu vou ter que recuperar a chave que foi feita a criptografia hoje. Essa chave não é mais usada já há muitos anos, mas eu tenho que recuperá-la para novamente utilizar esse arquivo. Isso é um conceito bem importante, porque quando eu começo a implementar criptografia pervasiva, eu começo a ter muitas chaves. É o caso de, a gente sabe, cuidar de um filho, de dois filhos, quando começa a ter 500, começa a ter problemas. Bom, na realidade, isso daqui é uma fotografia que a gente já mostrou na Z14. Hoje, para a Z15, a gente tem a parte de criptografia, principalmente para o Linux, muito desenvolvida. Tudo o Linux que você tem no mainframe pode ser criptografado, a proteção é de ponta a ponta. Ou seja, é um nível de segurança muito maior que Linux, digamos, Intel, que a gente pode utilizar. A taxa de transferência é impressionante, isso tudo com a Z15. A Z15 trouxe outras novidades também, que eu vou falar mais tarde, né? Mas uma das primeiras novidades é realmente essa evolução. Então, agora falando um pouco sobre Z14 e Z15, né? Essas são as máquinas. A Z14 foi lançada em 2017, algo como setembro de 2017. A Z15 foi lançada dois anos depois. E são elas que proporcionam um nível de criptografia sem prejuízo do Service Level Agreement, sem prejuízo do tempo de resposta final do usuário. Criptografia pervasive encryption pode ser feita em máquinas anteriores às Z14, ok? Z13, e daí está atrás. Na verdade, ele é suportado bem lá atrás. Porém, com impacto no tempo de resposta, ok? Então, é importante dizer que usar pervasive encryption a gente deveria usar a partir da Z14. Tenho vários clientes que não têm Z14 ainda, nem Z15, claro. E qual que é o conselho que a gente dá? Sim, comece a usar pervasive encryption. Criptografar é um processo longo. Eu não tenho visto clientes que possam dizer que começaram a implementar ou que estão implementando em menos de um ano. Justamente porque você faz todos os estudos, migrações de arquivos, capacitar o pessoal. porque a partir do momento que você faz a criptografia de um arquivo e perde a chave ou algum problema aconteceu, você perdeu o arquivo. Você tem o arquivo e não recupera. Não sabe o que tem lá dentro, bem? Então, é recomendado o uso da pervasive encryption em versões anteriores à Z14, justamente para a gente começar a entender o processo. Eu posso criptografar arquivos, começar pequeno, e quando chegar a uma Z14, que aí eu posso colocar uma aplicação de alto throughput, que exija um tempo de resposta melhor, eu já estou tudo preparado, tá bem? Bom, essa é a evolução da Z14, sim, porque eu falei que eu posso usar em máquinas anteriores. Na realidade, eu posso utilizar a pervasive encryption a partir do ZOS 2.2, tá bem? Aqui fala no ZOS 2.3, que era o que estava ativo quando foi lançada a Z14. Mas a máquina, eu posso utilizar pervasive encryption em versões, desde que eu tenha ZOS 2.2, tá bem? Na realidade, mesmo com o ZOS 2.1, eu tenho um uso bem restrito de pervasive encryption. Eu consigo ler arquivos que foram criptografados. Ou seja, mesmo numa máquina antiga, eu posso começar já a utilizar o pervasive encryption. Mas nessa tela, vocês conseguem ver a evolução do pervasive encryption, desde que foi criado em setembro de 2017, até hoje. Tudo bem? Para chamar atenção, hoje em dia, a gente consegue fazer a criptografia de spool de GES, formatos larges de arquivos sequenciais, né? O que mais interessante? Eu tenho o EKMF Web, que eu já falei, para controle de chaves. Nessa ocasião, eu só tinha o EKMF. EKMF Web é uma solução muito mais leve, mais fácil de utilizar. Eu tenho o ZDMF, que eu vou falar em detalhes, que me ajuda muito para, justamente, migrar os arquivos que não são de formato non-extended. Dando uma adiantada, pervasive encryption, eu preciso que os dados sejam em formato extended. Então, muitos clientes se queixam que há muitos arquivos em non-extended. Apesar de ser uma técnica já disponível há muitos anos. O ZDMF, ele ajuda muito essa migração e entre outras coisas. Vou falar um pouco mais em detalhes sobre ele mais para frente. Bom, então, finalmente, a Z15, ela trouxe um aumento muito grande na criptografia. Na facilidade de fazer a criptografia. É uma aceleração, realmente, em relação à Z14. Não obstante, Z14 está perfeito para a gente trabalhar com criptografia também. Mas há um foco, principalmente, no uso de blockchain, que é recomendado para a Z15. A Z15 ainda possui algumas facilidades, como Data Privacy Passport, que permite que os dados sejam criptografados ou mesmo mascarados, mesmo que tenham sido enviados para fora da companhia. Então, eu envio os dados para uma equipe de auditores trabalharem os meus dados por uma semana. Dali a mais de uma semana, eu posso cortar esse acesso. Ou eu posso dizer que, desses dados que eu enviei, esse grupo, na outra companhia, consegue olhar esses dados. Esse outro grupo consegue olhar outros dados. E eu posso, a qualquer momento, alterar este controle. Ou seja, eu estou controlando os dados que estão fora, os meus dados que estão fora da minha companhia. Isso é algo que, realmente, somente a Z15 consegue trazer. Tá bem? Agora, para isso, o Data Privacy Passport, eu necessito da Z15. Ele não funciona com a Z14. Então, falando um pouco de hardware, né? Que nem é minha praia. Mas a criptografia, ela trabalha com o Sepak F, que a gente mostrou em algumas telas atrás. Com alto processamento, né? Uma velocidade também muito alta. E também com o Crypto Express, que possibilita que as chaves sejam utilizadas, sejam com uma segurança muito maior. A gente vai falar de chaves um pouquinho mais pra frente, tá bem? Mas o que a gente precisa saber agora é que esses dois componentes de hardware vêm com a Z14 e com a Z15, né? E eles servem, justamente, para criptografar e acelerar a criptografia. A Crypto Express faz uma criptografia mais segura, tá bem? E a gente vai olhar um pouquinho mais pra frente. E agora, nas próximas páginas, a gente vai falar também um pouquinho sobre a TKE, que é uma workstation, justamente, que trabalha com as chaves, né? Sobre as chaves, eu tenho três tipos de chaves, né? Na verdade, a chave segura, que é uma chave, ela é armazenada, encriptada. Ela é encriptada utilizando a Master Key do sistema. Ok? E tem uma chave em claro, que ela é armazenada em claro. Ou seja, com essa chave, eu consigo uma velocidade muito maior e uma segurança menor, realmente. Pervasive Encryption, ele usa esse componente intermediário, que é a Protected Key, que ela realmente, ela... A chave é armazenada encriptada, tudo bem? E ela é processada no CPAC-F. Lembrei da página anterior, ela é processada aqui, no CPAC-F. Enquanto a chave de Secure Key, ela é processada no Crypto Express. Bem? Então, ela tem realmente uma segurança muito maior e uma velocidade menor. Então, ela é usada para casos que eu necessito realmente ter uma segurança mais elevada. Tá bem? Na verdade, a aplicação ou o usuário, ele vai acessar o dado. O sistema operacional reconhece que esse dado está criptografado. Verifica se essa aplicação ou esse usuário tem acesso a essa chave. E, se tiver, vai desencriptografar o dado e fornecer para a aplicação. Bom, ICSF é justamente como a gente faz no mainframe, para conservar, guardar as chaves. Então, a gente tem três tipos de guardiões ou de arquivos que armazenam essas chaves. Ok? O CKDS, aqui está invertido. Nessa ordem aqui, está invertido. CKDS, ok? Que são as chaves de criptografia para a data set. PKDS, ok? De public key. E, para token, eu tenho o TKDS. Particularmente, o TKDS a gente utiliza quando a gente faz multi-factor authentication. Tá bem? No mainframe. A gente usa chaves em tokens, né? E esses tokens são armazenados no TKDS e utilizados para multi-factor. Ou seja, eu vou entrar no mainframe, não basta meu usuário e minha senha do HackF. Eu preciso de uma segunda confirmação, por exemplo, o meu celular, por exemplo, um token, por exemplo, alguma coisa assim. Bom, sobre a TKE. A TKE é uma workstation que ela vai, justamente, trabalhar com a master key. Ok? Você recebe quando você adquire a máquina. Se não me engano, o preço é cobrado à parte, mas isso é realmente de preço, eu não sei como é que funciona. Mas é uma workstation. É uma workstation normal. Veja que parece uma maquininha normal, um Windows, algo assim. Mas ela serve para trabalhar com chave. Tá bem? Então, ela é altamente especializada com uma segurança bem elevada. Tá bem? Funciona também para Linux. Aí a instalação é um pouquinho diferente. Bom, voltando agora sobre criptografia, coloquei nessa tela vários níveis de utilização de criptografia. Na realidade, a gente tem uma criptografia básica que protege contra roubo. Na realidade, o disco, quando o disco, se o disco for fisicamente removido, ele está criptografado. Tá bem? Ele está criptografado. Esse disco, essa criptografia, ela permite justamente isso. que os dados sejam levados de um lugar para o outro, eles não possam ser dampeados ou lidos. Tá bem? Um próximo nível de criptografia é justamente o que a gente está falando. Os arquivos são criptografados. Eles são criptografados em repouso, ou mesmo se eles são transmitidos, eles ficam criptografados. Se eles são trabalhados em memória, se eu abro aquele arquivo para processar de alguma maneira, agora os arquivos ficam em claro. Eles estão criptografados quando eles estão em disco. Tá bem? Ou eles estão transmitindo, sempre transmitindo de um lugar para outro, que eu já falei de sysplex, de rede, etc. Tá bem? Essa é a pervasive encryption para dados. Num próximo nível, aqui eu já entrando em bancos de dados, eu tenho a capacidade de criptografar partes de um arquivo. Se eu tenho, por exemplo, uma tabela DB2 e essa tabela corresponde a um arquivo, essa tabela pode toda ser criptografada usando o dataset encryption aqui. Mas, se eu quiser criptografar partes da tabela, por exemplo, o CPF de um usuário, alguma coisa assim, o telefone, eu quero criptografar isso, só algumas pessoas têm acesso, eu preciso utilizar alguma coisa para trabalhar dentro do banco de dados. algumas soluções que eu não vou entrar no mérito aqui, que trabalham com isso. Ou até o DPP, que eu já falei no passado, que também permite essa criptografia. Abro um parênteses para pedir desculpa, que eu tenho um cachorrinho aqui que tem 15 anos e ele está com muita asma, ele está tossindo muito. Então, perdão pelo cachorro. Mas ele é bonitinho e a gente gosta dele mesmo assim. Então, e finalmente, a parte de criptografia por aplicação. Há muitos anos eu posso, na minha aplicação, fazer uma criptografia. Criptografar o dado ou parte do dado, desencriptografar, ou seja, eu tenho controle total sobre o que eu estou processando. Como eu criptografo, como eu disponibilizo essa informação. A grande diferença daqui é que, claro, isso me traz um custo muito mais alto no ambiente, que eu tenho que manter essa aplicação, manter essa criptografia, ok? Quanto ao passo que criptografia de arquivo, dataset encryption, é transparente à aplicação. Tá bem? Bom, aqui um exemplo bem básico. Eu abri uma página do SDSF, um spool, e eu consigo ler o resultado. Por que que eu abri? Eu abri porque eu tenho acesso a esse spool. Poderia ser um arquivo. Eu tenho acesso ao arquivo. Eu tenho acesso a essa informação. Eu tenho READ para acessar esse dado. Tá bem? Se eu não tiver acesso a criptografia, ou seja, eu continuo tendo acesso de READ a essa informação, mas eu não tenho acesso a chave de criptografia, a mesma página fica criptografada. Ou seja, eu continuo tendo acesso, mas eu não sei o que está escrito. Inclusive, é interessante, se for um arquivo, por exemplo, eu posso ter acesso de atualização, update, eu posso ter acesso de alter ou control nesse arquivo. Significa que eu posso deletar, eu posso criar o arquivo. Então, se eu tenho acesso de deletar e criar, eu posso atualizar o arquivo e eu posso ler o arquivo. Então, eu posso inserir dados dentro desse arquivo. Mas quando eu abro esse arquivo, para leitura, se eu não tiver acesso a chave de criptografia, eu não sei o que está escrito. Eu estou lendo, mas não entendendo. Está bem? Então, é muito interessante porque a gente criou um novo nível de segurança. Você pode atualizar, você pode deletar, você pode criar o arquivo, mas você não pode entender o dado, entender o dado em si. Isso cria um novo nível de usuário. Então, eu tenho aquele cara que está trabalhando o dado, esse ele precisa abrir, precisa ver o que está acontecendo, a aplicação precisa entender o dado, etc. Mas as pessoas que precisam trabalhar com o arquivo, digamos, essa pessoa não precisa acessar o dado, o conhecimento do dado. Então, um exemplo prático, se eu preciso fazer backup dos meus arquivos, nesse caso eu sou um operations, porque eu preciso transportar os arquivos de um lado para o outro, eu preciso reformatá-los, porque houve algum problema na execução de um trabalho, então eu preciso recriar e reformatar. Então, eu vou continuar tendo acesso total a esses arquivos. Total, pero não mútil. Eu não vou ter acesso à leitura dos dados, que digamos que é o mais importante. Está bem? Isso é o que a gente chama de segregação de papel. Bom, outro tipo de segregação bem interessante que a gente pode usar em perverse encryption, eu tenho arquivos, vejam que são o mesmo nome, mas acessados de uma máquina de desenvolvimento, de teste, ou acessado de produção. As chaves de criptografia, ou seja, apesar do arquivo ter o mesmo nome, para eu acessar aqui, eu preciso ter acesso a essa chave. Para eu acessar aqui, eu tenho outra chave, ou ele nem está criptografado aqui. Ok? Então, o fato de eu ter um HackF que me controla um acesso para esse arquivo, significa, não significa que eu possa ler esse arquivo em produção. Isso é algo, uma facilidade muito grande, um caso de uso muito bom para perverse de encryption. Bom, basicamente, os arquivos que podem ser utilizados são os arquivos com extended format, que é algo já disponibilizado há muito tempo pela IBM, né? Mas muitos clientes ainda não migraram. Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz é qual porcentagem de arquivos que vocês têm que estar em extended format? Porque se não estiverem em extended format, a gente vai ter que migrá-los. Isso pode impactar um pouco na implementação do perverse de encryption. Mas, tarde, a gente vai falar daquele software que eu já mencionei, o ZDMF, que ele ajuda muito nessa migração. Mas, em geral, todos os arquivos que eu posso acessar com padrão reconhecido pela IBM, então, Visam, arquivos sequenciais, adicionados, etc., eu posso criptografá-los. Se alguém tiver um arquivo que é um software de terceiro, que é um acesso um pouco diferente, a IBM, claro, não se responsabiliza se ele vai ser criptografado ou não. Precisaria conversar com esse vendedor para verificar essa possibilidade. Bom, esses são os comandos HackFs que eu daria para permitir esse acesso. Então, para um usuário, para um grupo de usuário, ele tem acesso de leitura a essa chave. Essa chave está relacionada com um arquivo ou um grupo de arquivos. Ou ainda, esse usuário, esse grupo de usuário, ele tem acesso a essa chave, mas somente quando ele acessar utilizando determinado acesso. Ok? Ou ainda, uma outra maneira de instalar, eu deixo todo mundo acessar esse arquivo, com exceção de alguns grupos, alguns usuários que não têm acesso a essa chave. É uma maneira inversa, né? Eu deixo aberto e protejo quem... E eu não permito quem eu não quero que visualize aquele dado. As duas maneiras você pode implementar. Ou você fecha para todo mundo e abre para quem pode acessar o dado, ou você abre para todo mundo e fecha para quem não pode acessar o dado. Tá bem? Bom, essa é uma ordem que o produto utiliza, que o sistema operacional utiliza. Então, primeiramente, ele verifica as definições no HackF e essa é a maneira que a gente vê os clientes implementando. Você pode também, inclusive, colocar no JCL. A gente já fez testes, né? Você coloca no cartão do JCL, como é que ele vai criptografar o nome e ele criptografa ou desencriptografa um determinado arquivo. E, finalmente, isso é uma ordem, né? Eu posso definir data class que eles vão ser criptografados. Tudo bem? O que a gente tem visto é que o pessoal está utilizando direto no HackF mesmo porque o HackF é a ferramenta de segurança da IBM. Isso é uma facilidade na segurança. Compressão de arquivos. Os arquivos, é claro, eles continuam sendo comprimidos. Eu posso comprimir um arquivo. Porém, quando o arquivo está criptografado, a taxa de compressão vai a zero, basicamente. Então, eu tenho que comprimir o arquivo e depois criptografá-lo. Tá bem? Essa ordem é bem importante. Isso, o sistema operacional já vai trabalhar com isso. Mas, se vocês forem criptografar um arquivo, é interessante saber que, depois de criptografado, não vale muito a pena comprimir o arquivo. Tá bem? Isso é um conceito bem interessante sobre criptografia e pervasive encryption. Bom, a auditoria é muito boa para pervasive encryption. Registros SMF são utilizados direto para indicar que um arquivo acessado, por exemplo, arquivo Visam, não Visam, um arquivo que foi acessado, eu sei que ele foi, ele está criptografado ou ele não está criptografado. Eu não preciso ficar abrindo, testando, eu posso olhar no SMF para saber essa criptografia. Partindo desse ponto, eu consigo utilizar essa informação para listar os arquivos que não estão criptografados, listar os que estão criptografados, alertar quando um arquivo que deveria estar criptografado, por algum motivo ele não está criptografado. Eu poderia fazer um enforcement, obrigar as pessoas a criptografarem arquivos ou determinados arquivos quando eles criam esses recursos no HackF. Ok? Se eu não fizer a parte de criptografia, o comando não vai funcionar, simplesmente assim. Então, o fato da auditoria ser eficaz, permite que eu tenha muito mais facilidades. A grande parte das facilidades que eu mencionei, elas vêm do ZSecure, tá bem? Eu posso conversar com vocês sobre o ZSecure e pervasive encryption em uma outra ocasião. Bom, eu já havia falado muito do ZDMF, o ZDMF é um software muito interessante, que ele permite, entre outras coisas, uma cópia que os arquivos, por exemplo, deixem o formato de... passam para o formato de extended format, né? Com isso eles consigam ser criptografados e isso praticamente em voo. Eu posso... o produto, ele bloqueia a aplicação, copia os arquivos e desbloqueia a aplicação. Vai dar uma pequena instabilidade, um tempo de resposta pior para a aplicação. Sendo que, se eu não utilizar esse software, eu vou ter que parar a aplicação, fazer toda a mudança, ok? E startar a aplicação de novo. Além disso, ele ajuda mais tarde, daqui a dois anos, três anos, quando eu tiver que recriar a chave de criptografia. Um bom uso, né? Melhores práticas indicam que eu tenho que trocar essa chave a cada algo como dois anos. Dois anos, três anos, eu tenho que trocar a chave de criptografia. Não é só trocar a chave. É como se fosse uma casa. Eu tenho que refazer todo o esquema. Tudo que estava baseado naquela chave, eu tenho que rever. O arquivo, ele estava criptografado com a chave 1. Eu vou trocar para a chave 2, esse arquivo tem que ser desencriptografado e criptografado com a chave 2. O ZDMF, ele vai ajudar muito nesse caso. Aqui tem um link, vocês vão receber essa apresentação ou podem ver pelo vídeo de novo, né? Esse link, ele fala muito sobre essa ferramenta, esse ZDMF, que ele ajuda muito, principalmente, no momento de migração para pervasive encryption. Quando eu vou instalar pervasive encryption na minha companhia. Mas também para o processo de manutenção desse pervasive encryption. E outras funções que ele faz para storage, tá? Porque a gente nem vai entrar no mérito. Aqui é um software que... Esse software é grátis, o ZDMF não é grátis, tá? É uma ferramenta adquirida. Esse software é um software que a gente baixa simplesmente. Aqui está o link para baixar. E ele lê registro de SMF. Registro 14, 15, 17, 19, série 60. Registro 30. Lê registro 70. Também lê esse tipo de registro de SMF. Para ter uma ideia de como funciona o batch na sua instalação. E para isso ele cria vários relatórios. Como seria a migração para pervasive encryption. Quanto a estimativa de gasto de uso de CPU. Que eu iria ter quando eu usasse esse pervasive encryption. Então é muito interessante. Quando a gente vai começar com pervasive encryption. Vamos começar utilizando esse software. Que de novo é grátis, né? Mais um spoiler. Parece que vai ter uma prova. Vai ter uma prova. O pessoal vai receber uma prova. E essa é uma pergunta que a gente colocou na prova, tá? O que que é o ZBNA? Bem... É bem interessante. Então, eu estou dando esse spoiler para a prova. Porque é um software grátis que ajuda muito na migração. Então, por favor, baixem. Deem uma olhada nele, tá? E agora acertem a pergunta, né? Oi? E acertem a pergunta. E acertem a resposta. É verdade. Bem rapidinho, né? Que a gente está quase na hora de finalizar. Esses são os passos gerais. Uma visão geral de como seria uma instalação. O uso de uma pervasive encryption. Então, eu precisaria começar a utilizar uma chave de criptografia. Eu precisaria preparar o ambiente. Essa preparação do ambiente, eu exijo o ZOS 2.2 ou o mais atual. No 2.2, há algumas PTFs que eu tenho que aplicar. Acho que 2.3 já é nativo. 2.3 e 2.4 já é nativo. Mas eu precisaria preparar o ambiente. Gerar uma chave de criptografia. Configurar o uso no HackF. Então, permitir que isso no segmento ICSF. Isso que eu precisaria das correções do sistema. Para começar a utilizar isso. E dar acesso a key label. A gente mostrou lá atrás os comandos para dar esse acesso a essa key label. Eu precisaria associar essa key label. Que já falei que são os usuários. O guinzazinho e o loizinho. O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Que tem acesso. Tá bem? Associar essas key labels com determinados arquivos. Ok? Ou seja, tem que alterar esses arquivos. Para eles começarem a trabalhar com essa key label. Ou, lembrem que também que eu falei que a gente pode usar DFSMS. Eu posso definir data class no DFSMS. Para utilizar essa criptografia. A partir desse ponto, eu precisaria migrar os dados. De novo, lembre-se dos EDMF que eu falei na página anterior. Para migrar os dados. Visam, sequencial. Eu tenho que parar a aplicação, copiar o dado e reinicializar. Ou usar o ZDMF, que ele me ajuda muito para isso. Tá bem? Não que a aplicação vai nem saber o que está acontecendo. O próprio ZDMF vai controlar esse lock. Ele vai dar um lock na aplicação. Fazer essa migração e liberar. Tá bem? Para DB2, para IMSDB. ou ainda para ZFS. Isso daqui é sem executivo. Ou seja, on-flight. O cara está acessando dados DB2 e eu estou criptografando. Tá bem? Isso aqui eu não preciso parar nada. Ok? Para visão ou arquivos sequenciais, sim, eu preciso parar. Ou usar o ZDMF, que é uma parada, digamos, minimizada. Tá bem? Bom... Quase como última tela, e bem rápido. Isso aqui é uma visão geral do que a gente entende como segurança. Principalmente no mainframe. Na realidade, a gente tem que ter um gerenciamento de chave. Principalmente quando a gente tem inter-based encryption. Trabalhar com chaves é um negócio muito complicado. Tá bem? É complicado no sentido de trabalhoso. Dá para fazer assim? Se eu criptografar tudo com uma chave, pode achar que eu consigo controlar. Mas quando eu começo a ter uma granularidade, várias chaves, e as chaves vão se renovando, eu preciso realmente ter alguma coisa para me ajudar a controlar essas chaves. Inclusive, hoje em dia, criou-se a figura do administrador de chaves. Então, tem um cara que trabalha com Hack F e tem um cara que trabalha com chaves. Tá bem? Isso aí é algo que já está entrando na cultura de segurança das empresas. Tá bem? O sistema, ele fica mais protegido, inclusive quando os dados saem da companhia. Também deu uma falinha sobre data privacy passport. Ou seja, os dados saem da companhia e eu consigo com a Z15, não antes, saber exatamente, determinar até quando vai esse acesso. Ou mesmo criptografar ou mascarar partes do dado que estão para fora da companhia. Tá bem? Bom, o que mais a gente necessita? Relatórios de auditoria. Eu faço toda a parte de segurança, mas eu necessito saber quem que executou determinados acessos, comandos, etc. Inclusive, as pessoas que podem, principalmente essas que tenham acesso, eu quero fazer uma auditoria para saber o que está acontecendo, o que elas estão fazendo. É o padrão que a gente chama de confiança zero. Eu não confio em ninguém. Normalmente, no mainframe, os maiores problemas de segurança que eu tenho ocorrem com quem tem carteira assinada, o pessoal que está trabalhando dentro. É difícil ter alguém de fora, um hacker, que vai conseguir entrar na minha instalação e da instalação entrar no meu mainframe e executar alguma coisa. Os problemas ocorrem internamente, tá bem? Em geral. Bom, então, essa parte de auditoria, multi-factor authentication, que é algo muito importante, ou seja, não está baseado numa facilidade de usuários, senha do HACF, que é algo que tem 40 anos, 40 anos que a gente usa senha de 8 posições. Ok? O que a gente faz é trocar a senha cada dois meses, não pode usar algumas, sei lá, senhas repetidas, mas é a tecnologia de 40 anos. Hoje em dia, qualquer multi-factor, desculpe, qualquer WhatsApp, qualquer Facebook, exige um duplo fator de autenticação. Sim, mainframe também deveria exigir um fator de autenticação. Considerem muito usar um NFA na instalação de vocês. É muito perigoso. Justamente porque eu estava falando de roubo, acesso indevido interno na companhia, tá bem? Bom, uma governança de identidade, saber quem que pode acessar o quê, se há acessos que são conflitivos, né, eu acesso, eu posso colocar uma compra e, ao mesmo tempo, eu tenho acesso a autorizar essa compra. Isso é o que a gente chama de acesso conflitivo, né? Eu não poderia ter essas duas autoridades em uma mesma pessoa ou mesmo grupo. Isso a gente faz com governança de identidade, porque é realmente complicado. Ou seja, inicial, o que cada um pode fazer? Monitoração, auditoria de base de dados. Isso é crítico, porque é na base de dados que estão os meus dados mais importantes, ok? E, finalmente, a parte de inteligência da segurança. Saber que eu trabalho das nove às cinco, mas eu entrei às quatro e meia da manhã, tá tudo certo. Parabéns para mim que eu tô trabalhando às quatro e meia da manhã, mas é suspeitoso. Alguma coisa pode estar acontecendo. Eu começo a instalar vários produtos, eu altero a minha prioridade. Ou seja, ações que eu posso fazer, mas que elas podem ser suspeitas, tá bem? E, claro, resposta a incidentes, que a gente chama de CIEM, para a segurança. É muito importante eu ter uma plataforma à parte. Não usar os velhos, respostas a incidentes que trabalhavam disponibilidade, tempos de resposta, mas sim respostas a incidentes de segurança. Segurança é algo muito importante. Então, eu tenho que receber a informação que aquilo está acontecendo, que é perigoso ou que causa suspeita e já acionar os grupos ou mesmo tomar uma ação automática, tá bem? Essa é uma visão geral sobre a parte de segurança no mainframe e criptografia no mainframe, através do encryption, é algo realmente a base de tudo isso. É o que me garante o LGTB lá atrás, né? Eu estou protegendo efetivamente o meu dado. Bom, era isso que eu tinha para falar. Só como referência, vocês puderem olhar essas duas referências. Esse primeiro é um trabalho muito bom, muito bem resumido e pequeno. Na realidade, o manual de pervasive encryption tem duas mil páginas, né? Detalhado, detalhado, detalhado. Esse, ele traz uma boa ideia do que é pervasive encryption e acho que são 30 páginas, alguma coisa assim. Então, dá para a gente ler numa boa e me traz uma boa fundamentação sobre o processo. E, finalmente, esse Redbook, que é especificamente sobre pervasive encryption. Ele é muito bom. Esse aqui é um pouco maior, né? Mas tudo bem. Então, vamos nessa ordem. Você lê esse primeiro manual aqui, pequeno. Aí, depois, você olha esse pervasive encryption que os capítulos são bem divididos. Então, a gente consegue ver mais a parte que interessa para a gente. Tá bem? Rafa, era isso que eu tinha para falar. Atrasado quanto? Oito minutos, mas tudo certo. Não, tranquilo, cara. Eu acho que é legal a gente cobrir o assunto, tá? Então, é muito mais valioso aí do que a gente cortar antes, tá? Então, você... Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Eu acho que seria legal... Não sei, Gabriel, você ou Eugênio dar uma olhadinha. Tem algumas que o Gabriel já respondeu. Veja se faz sentido a gente trazer isso para a discussão, né? Não é todos que acompanham as perguntas aqui. Então, talvez tenha alguma pergunta legal aqui que a gente possa compartilhar com o pessoal. Ah, tá bem. Vamos dar uma vasculhada aqui. É, infelizmente, eu não tinha acesso às perguntas, né? Mas o Gabriel aí deve ter batido forte. Gabriel, tem alguma que você acha que é legal a gente discutir aqui em aberto? Na verdade, sim. Eu queria apresentar aqui algumas, Eugênio. Eu tentei responder a maioria delas, né? Mas tem umas que eu realmente não consegui. Eu achei interessante essa pergunta aqui. Que pergunta se pervasive encryption exclui o encryption at rest, né? Eu acredito que, na verdade, ele complementa o encryption at rest, né? Então, Eugênio, me corrija se eu estiver errado. Mas, na verdade, ele complementa. Na realidade, encryption at rest, a gente chama em português criptografia no repouso. Pervasive encryption para dataset é exatamente isso. A gente vai fazer a criptografia do dado em repouso. Agora, há dois tipos de dados em repouso. Eu posso criptografar o disco inteiro, isso para evitar que ele seja roubado. Então, é o dado em repouso. Pode ser que você esteja falando isso. E isso é muito válido. Ele funciona, sim. Mas, veja, ele é indicado para quando eu removo o disco. Para o disco realmente sair para uma manutenção, alguma coisa assim, com dados críticos da minha instalação. de mainframe, a nossa grande preocupação é a segurança interna. Então, o dado, ele está no disco e as pessoas têm acesso àquela informação porque elas têm acesso de read, né? Com preventive encryption, eu continuo dando acesso a esse arquivo para elas, de update, de alter, mas elas não conseguem identificar, que é isso que eu quero prover. Então, há dois tipos de criptografia em repouso. Criptografia, o disco, o disco em repouso e realmente o dado em repouso, né? E para isso que serve o perver isso em cripto. Espero que eu tenha respondido. O Esquenata aqui falou do ZDNA. O ZDNA é muito legal. Ele realmente dá para utilizar mesmo. O Matias está pedindo o link do ZDNF. Eu posso colocar o link aqui, né? Está na apresentação? Eu vou colocar o link aqui. Link do ZDNF. Mais alguma pergunta, Gabriel? Então, temos, na verdade, várias outras perguntas ótimas aqui, né? Se o tempo permitir, a gente pode responder sem problemas, né? Eu acho que uma bem interessante aqui também, e acredito que as outras pessoas também podem estar com essa dúvida, é essa aqui, ó, da Maria. Se depois de um tempo deve ser trocada a chave, como ficam os arquivos em fita de longo prazo criptografados com a chave anterior? Tem algum meio de identificar os que vão precisar ser regravados, se possível? Sim. Aí a gente volta... Bom, dois temas, né? Um, eu precisaria ter o EKMF, web ou EKMF, que faça esse controle de chave, que ele vai saber que esse arquivo em fita ou em disco, ele foi criptografado na data tal com o key label, com a chave tal. Então, se esse arquivo não foi mais acessado, ele continua criptografado com aquela chave. Então, eu vou pegar uma fita de 10 anos, eu tenho que saber, naquela época, quem que era o arquivo, a chave que estava criptografando. Buscar essa chave no EKMF, ou seja, esse relacionamento, saber que é essa chave, e abrir aquele arquivo para a leitura. Então, realmente, essa é a maneira. Eu falei de duas coisas. Uma, eu vou utilizar o EKMF. E agora, a segunda, me faltou. Eram dois pontos que eu ia falar e agora eu só falei um. Você precisaria realmente do EKMF para... Ah, sim! A parte de... A parte de auditoria. Na realidade, no SMF, eu consigo verificar também que aquele arquivo está criptografado e qual que é o key label que aquele arquivo está usando. Ou seja, teoricamente, eu não precisaria de um EKMF. Eu poderia ver no registro de SMF. Está bem? Mas só que eu precisaria de um controle muito grande com uma profusão de chaves para verificar o que estaria acontecendo. O ZSecure, ele também vai trazer várias informações sobre a chave, a key label utilizada para quais arquivos. Também vai me ajudar bastante. Mas, na verdade, nesse caso que você citou, de um arquivo muito antigo, eu precisaria de um EKMF. Certo, tá certo. Eu acho que a gente vai acabar passando um pouquinho do tempo. Então, quem não teve a pergunta respondida, pode sinta-se livre para encaminhar mensagem para a gente tanto no Slack como por e-mail, né? A gente vai fazer o possível para responder. E se o que você achar melhor, Eugênio, se quiser passar para as perguntas que a gente preparou. É, eu acho que a gente já está... Tem outras apresentações que vão passar, né? Só queria agradecer aqui ao meu amigo Daniel, que ele fez várias inserções aqui dos manuais. O Jarbas, que assistiu três vezes essa palestra. Nossa, eu posso ser fácil. Muito obrigado pela presença, né? também. Bom, tem vários amigos aí que estão participando também. Muito obrigado. Rafa? Rafael? Chamando o Rafael. Opa! Estou aqui, estou aqui. Beleza, pessoal. A gente já está aqui no finalzinho do tempo. A gente deu uma boa adiantada, viu, Eugênio? Então, obrigado aí por ter dado uma agilizada no conteúdo. Pessoal, eu já deixei para vocês aqui... Vamos voltar. Deixa eu voltar aqui. Eu já deixei para vocês o link de feedback que está aqui embaixo, tá? Esse botãozinho verde. De novo, vai lá, deixa o seu feedback para os meus amigos aqui. O Eugênio e o Gabriel, tá? Peguem leve no Gabriel, porque ele é novo ainda na IBM. Então, eu tinha combinado com a gente pegar mais difícil, mas... Vamos deixar para a próxima. Certo, Gabriel? Deixa para a próxima. A gente vai estar combinado com ele. E, Eugênio, muito obrigado, tá? Muito obrigado mais uma vez por estar pela parceria com a Iniciativa Z. Gabriel também, segunda vez aqui com a gente. Muito obrigado. É muito valioso esse tempo e o conteúdo que vocês trazem para a gente toda vez. Ok. Eu vou pegar essas perguntas e responder para a Fá, tá? Isso. No final, Eugênio, eu vou fazer um grande compilado e vou distribuir aí pelos speakers para que a gente enderece e responda todas as perguntas, tá? Então, pode ficar tranquilo. Você vai receber isso aí no seu e-mail. Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. É isso aí, então, pessoal. A gente está agora na sala 12, tá? A gente está indo para a sala 13. Vou fazer só alguns ajustes para a próxima sessão e a gente deve começar aí dentro de uns cinco minutinhos, tá bom? Valeu, Eugênio. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Qual é o motivo da sala 13? Qual é? Qual é o tema da sala 13? Vamos lá, né? Qual o esquema da sala 13? É o tema, o tema. Ah, o tema. O tema. A gente vai falar um pouquinho de algumas novidades que a gente tem no mundo de DFSMS, explorar as possibilidades de ter uma conversa sobre boas práticas. Então, é aprender um pouquinho das novidades que a gente tem com relação ao produto. Legal, vamos lá. Tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.